Música Sou o professor Renato Bocelin, nós estamos no sistema positivo do ensino, né? E vamos aqui, segunda série, os exercícios para o Enem. E claro, vamos antes fazer uma breve introdução para que você contextualize os exercícios que nós vamos resolver. A partir do século XIV, nós tivemos a crise do feudalismo. Então, o modo de produção feudal entrou em crise. Fome, epidemias, das quais a peste negra foi a mais grave, guerras. Começa um período de transição, a partir do século XV. Esse período de transição, ele vai se completar lá no século XVIII. Você pode perguntar, senhor, transição, que transição? Transição do feudalismo para o capitalismo. Ao longo do século XV, nós tivemos a chamada expansão comercial europeia. E nesse contexto, as grandes navegações. Grandes navegações. Portanto, transformações econômicas, sociais, políticas, culturais, bem como uma série de inovações técnicas, possibilitaram que tivéssemos as grandes navegações. Os portugueses buscavam um caminho alternativo para as Índias e acreditavam que, contornando o continente africano, eles chegariam às Índias. O raciocínio era correto? Corretíssimo. E eles, paulatinamente, foram explorando a costa africana, até que Vasco da Gama, em 1498, chegou por essa rota às Índias. Cristóvão Colombo acreditava que, sendo a terra redonda, hoje, aqui, duvida, se eles, estando no Ocidente, navegassem sempre na direção ocidental, chegariam no Oriente. O raciocínio era correto. Só que Colombo tinha uma visão equivocada das distâncias. E também não sabia que, entre o continente, que mais tarde convencionaram chamar de América, e o continente e a Europa, existia a América. Quer dizer, ele achava que, saia da Europa, chegaria na Ásia. E, equivocadamente, quando, em 12 de outubro de 1492, ele chegou numa ilha, no arquipélago das Bahamas, ele chamou os nativos de índios. Então, nós vamos ter as grandes navegações. O que estava acontecendo no terreno político? A centralização do poder, o absolutismo, o poder nas mãos de um monarca. Por quê? Porque, ao longo do século XIV, as insurreições camponesas, as revoltas urbanas, havia um clima de insegurança. Nobres e burgueses vão apoiar o rei. E o rei passa a ter um exército profissional. Nós vamos ter a paulatina centralização do poder político. Também, devemos destacar as políticas econômicas, que vieram a chamar, depois, de mercantilismo. Ou seja, um forte intervencionismo estatal na economia. Buscando uma balança comercial favorável, um protecionismo. Portugueses e espanhóis vão acreditar, por exemplo, que o acúmulo de metais preciosos é que fazia a riqueza de uma nação. O metalismo, o bulionismo. Mas as transformações também vão ocorrer no plano religioso. Nós vamos ter mudanças significativas no plano cultural. Por exemplo, quando eu falo do Renascimento, o Renascimento, o que foi? Um movimento intelectual, artístico, filosófico, literário, científico, que assinalou a transição da cultura medieval para a cultura moderna. O Renascimento, ele começa lá pelo século XV e se desenvolve ao longo do século XVI. As artes, nós vamos ter um Rafael, um Michelangelo, um Da Vinci, o Renascimento científico também, na astronomia, na medicina, e, claro, o Renascimento literário. Agora, quais as características do Renascimento? O humanismo, a valorização da cultura clássica, ou seja, da cultura greco-romana, e também o individualismo, o racionalismo, o hedonismo, o naturalismo, rompe-se paulatinamente com aquela visão medieval de mundo, teocêntrica, em que tudo era explicado pela religião, e nasce o chamado antropocentrismo, o homem como centro. Não quer dizer, de forma alguma, que os artistas da Renascença, os escritores, eles eram ateus, não, nem pagãos, eles valorizavam a estética clássica, eles valorizavam o racionalismo, mas se vocês observarem as obras dos pintores, ganascentistas, dos principais escultores, a temática era religiosa, mas com uma estética clássica. Eu destaco a reforma religiosa. A igreja católica vinha sofrendo contestações, aliás, a igreja começa a perder prestígio já ao longo do século XIV. Vão pulular heresias, a igreja usa a repressão, cria, inclusive, a inquisição, a reforma vai eclodir no século XVI com Martinho Lutero. Lutero era um homem da igreja, era um monge agostiniano, e qual foi a gota d'água que fez com que transbordasse, digamos assim, a paciência de Lutero com a igreja da qual ele fazia parte, a venda de indulgências. e em 31 de outubro de 1517, Lutero afixa na porta lateral da catedral de Wittenberg, as 95 teses contra a venda de indulgências. Aqui nós vamos ter uma grande cisão da cristandade. Antes já ocorreram uma cisão em 1054, o chamado Cisma do Oriente, quando tivemos a separação da igreja lá bizantina, Constantinopla, em relação à igreja católica sediada em Roma. O luteranismo surge aqui com a reforma. O que mais? O calvinismo com Jean Calvin lá na Suíça e na Inglaterra nós vamos ter o rei Henrique VIII através de um ato de supremacia rompendo com Roma. Durante esse período nós vamos ter também a conquista e colonização das Américas. eu chamo a atenção de vocês que quando nós estudamos história nós por razões didáticas separamos os temas. Estudamos as grandes navegações, estudamos o absolutismo, o mercantilismo, o renascimento, a descoberta do Brasil, a colonização do Brasil e por aí a fora. mas na verdade tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, um personagem que você conhece, Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral foi contemporâneo, quer dizer, viveu na mesma época que Leonardo da Vinci, renascentista. Na mesma época de Lutero. era um pouco mais velho que Jean Calvino. Viveu na mesma época que Henrique VIII, lá rei da Inglaterra. Cristóvão Colombo também foi contemporâneo de todos esses personagens que nós citamos. Quando você estuda filosofia, você estuda lá Maquiavel, sociologia, maquiavel também é desse período. Maquiavel faleceu, se não me falha a memória, em 1527. Quer dizer, quando Maquiavel faleceu, estavam ocorrendo as expedições exploradoras. Os portugueses pouco conheciam sobre o Brasil. então foi um período de grandes transformações nos séculos 15, 16, consolida-se a dominação do continente americano, a colonização. E por que que eu coloquei aqui o século 18 como o final da transição? Porque nas últimas décadas do século 18, nós vamos ter a revolução industrial. E a revolução industrial ela consolida definitivamente o modo de produção capitalista, que é o modo de produção dominante nos dias de hoje. então vamos resumir. Antiguidade clássica, Grécia, Roma. O Império Romano atinge o apogeu pelo século segundo antes de Cristo. A partir do século terceiro a crise do escravismo. Império Romano vai ser dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O do Ocidente sucumbiu diante das invasões bárbaras. Assim os romanos chamavam os povos germânicos e outros povos que invadiam as fronteiras do Império. Mas o Império Romano do Oriente sobreviveu com o nome de Império Bizantino. Onde existira o Império Romano do Ocidente nós vamos ter a formação de diversos reinos germânicos. Nesse contexto vai surgir o Reino da França, o Reino da Inglaterra, mais tarde o Reino de Portugal, anteriormente Castela, Aragão, Leão, que acabaram dando origem ao Reino da Espanha. Do século V ao século X, um período de transição entre escravismo e feudalismo. Do século XI ao XIII o apogeu do feudalismo. O feudalismo ruralização da sociedade. No feudalismo nós vamos ter a fragmentação do poder político, a privatização da defesa, uma forte mentalidade religiosa. O feudalismo ele atinge o apogeu em função de uma revolução que aconteceu na agricultura e o renascimento do comércio. Paradoxalmente o feudalismo atingir o apogeu ele traz dentro dele os germes da sua própria destruição. E o século XIV conforme eu disse anteriormente foi o século da crise. Crise do feudalismo. Mas o modo de produção ele não morre assim de avalão à noite. Ah pessoal terminou o feudalismo começou o capitalismo. É como aquela divisão tradicional da história você sabe você não pode acreditar que em 1453 saíram pelas ruas lá da França da Itália e terminou a idade média começou a idade moderna não, não. É apenas uma data significativa então ainda vamos ter resquícios feudais que começaram a ser destruídos com as revoluções burguesas no caso a revolução gloriosa lá na Inglaterra em fins do século XVII depois a revolução americana e a revolução francesa então com isso nós vamos ter a consolidação do capitalismo conforme eu disse anteriormente em função da revolução industrial que tal agora nós acho que estamos preparados para resolvermos questões pertinentes a esses temas grandes navegações a conquista e a colonização das Américas e também algumas questões relacionadas à história do Brasil bem como a reforma religiosa aqui quando a gente fala da reforma protestante é preciso destacar a reação da igreja católica que vai ocorrer em função da chamada contra-reforma tá vamos lá então agora deu ouvinte não tá bom tá bom tchau